A palavra honestidade não pode ser interpretada como algo curricular. Já notaram que muitos políticos falam assim, a minha honestidade, etc, etc. Eu recebi recentemente uma proposta de emprego em que a pessoa escreveu lá, sou honesto com honestidade comprovada através de tais, tais, tais. Não, honestidade não é isso, honestidade não é curricular, ela é uma necessidade do ser humano, ela tem que ser natural. Hoje nós estamos contratando pessoas que falam assim, uma funcionária, às vezes um mecânico, não importa, um médico, fala não, ele até que não é muito bom não, mas é honesto. Ora, meu, a honestidade é uma coisa que tem que existir ponto, olho no olho. A pessoa não pode alardear a honestidade como se fosse um atributo superior, um atributo extra na vida do cidadão. Ela tem que existir e ponto final. E não precisa nem ser vendida, porque admite-se que a maioria das pessoas são e devem ser honestas. Eu não me conformo com essa expressão. Não é tão bom assim, mas é honesto. Ora, se não é tão bom, não serve. Só honestidade é pouco demais e honestidade tem que existir.